Gente, a Taveira Sema está nesse momento passando aqui do lado do Parque Martins, né? Parque onde acontece... Aconteciam grandes eventos antes dessa pandemia. Mas se Deus quiser vai voltar tudo pra gente. É a normalidade possível, né? Mas a gente tá chegando aqui, a gente quer mostrar pra vocês um local que é muito frequentado aqui na região do Vale do Jaguari, que é a passagem molhada de Limoeiro e Tabuleiro, né? Que tanto fica perto de Limoeiro, como também de Tabuleiro do Norte. E a gente passou agora aqui, vindo, voltando pra Irassema, e a gente achou tão legal, tão movimentado já. Isso é sinal que as coisas já estão começando a querer caminhar. Então a gente vai mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá aqui hoje, domingo. Hoje é dia... Hoje é dia... Dia 18, né? 18... Tá pra pegar daí, Lucas? Então, vamos lá, andando só andando mesmo aí. Olha, gente. Passar uma olhada de Tabuleiro, Limoeiro, que aqui fica entre as duas cidades, né? Um local muito frequentado. Para as pessoas que gostam do... Saindo aos domingos, né? Olha aí. Até uns barquinhos tem aqui, para as pessoas com as crianças se divertirem, né? Antes eu dei uma paradinha aqui, só pra ele pegar umas imagens boas. Cuidado aqui. Tá aí, gente. Nesse momento... É... Acho que por volta de quê? Já é duas e... Duas e quarenta da tarde, né? E aí, mostrando aqui esse ponto turístico aqui da região, do nosso Vale do Jaguaribe, que é passar uma olhada de Limoeiro e Tabuleiro. As imagens estão chegando legal, Lucas, aí? Pronto. Os casais... De namorados... Olha aí, pessoal. É dentro d'água, viu, Lucas? Mostra ali debaixo dessa telhosa aí, ó. Onde as pessoas frequentam bastante, é nos finais de semana, aqui em Limoeiro, do Norte e Tabuleiro. É que eu acho que... Nossa, é mais perto do Limoeiro ou Tabuleiro? Mais perto pra Tabuleiro, né? Mas tá aqui passagem molhada hoje, muita gente, domingo. E a gente... Mostrando o movimento da região do Vale do Jaguaribe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.